A justiça tem que ser imparcial. Eu fui juiz 15 anos, fui promotor 3 anos, delegado 1 ano, fui advogado muitos anos. Se a justiça não for imparcial e não agir contra todos, no nosso caso, do Brasil hoje, contra todos os corruptos, a justiça fica com uma imagem de justiça seletiva, que pega uma facção corrupta e taca na cadeia e deixa outras facções corruptas roubando o Brasil. E quanto que está roubando? 600 milhões por dia, o que significa 25 milhões por hora. A justiça não pode permitir isso. Contra todos ela tem que atuar. Há uma expressão latina que diz, erga hominis, contra todos. A Lava Jato está agindo contra várias pessoas. Porém, a Lava Jato precisa atuar mais, ir mais fundo, aprofundar mais. Porque, até aqui, preponderantemente, a turma do PT é que está indo para o cárcere. Alguns do PMDB e quase zero, quase zero da turma do Tucanato. Por que nós mencionamos três partidos? PT, PMDB e PSDB. Porque eles nos governaram nos últimos 33 anos. Logo, esses partidos têm mais responsabilidade que os outros na condução do governo e, importante também, agora, na hora de se fazer julgamentos populares e eleitorais. Todos esses partidos têm que prestar contas. E a justiça tem que agir contra todos. Todos, todos. A Lava Jato é, sim, a maior revolução desarmada que já ocorreu no Brasil porque ela está investigando, processando e prendendo gente que nós jamais imaginávamos que um dia fosse passar uma noite na cadeia. Logo, Lava Jato é uma revolução, é uma ruptura. Ela rompe com um sistema corrupto de poder que nos governa desde 1500. Pela primeira vez, a Lava Jato enfrenta este sistema corrupto, composto de grandes partidos, dos caciques desses partidos, grandes congloberados econômicos, alguns agentes financeiros, alguns setores da mídia. Tudo isso é o sistema que nos governa. Sistema corrupto. A Lava Jato vem e ataca este sistema. Ela não está atacando individualmente o Lula, o Cunha, o Geddel. Não é isso. A Lava Jato não é isso. Ela está atacando o sistema. Ela quer derrubar o sistema. E, nesse sentido, eu estou plenamente de acordo com a Lava Jato. Ela tem que prosseguir. Ela nem chegou no meio ainda. Tem muito mais provas que vêm vindo. Agora mesmo a Suíça está dizendo que vai fornecer muitos nomes novos de gente com contas bancárias, decorrente de falcatruas e malandragens praticadas no sistema de governo aqui no Brasil. É preciso, então, que os brasileiros continuem apoiando a Lava Jato. 84% hoje já fazem isso. Nós temos que prosseguir com essa iniciativa extraordinária, histórica. Porque é rompimento, é ruptura de uma história de 518 anos. E aí E aí E aí Obrigado.